Quer saber a origem do seu sobrenome? Inscreva-se no nosso canal agora! Você sabia que existem milhares de brasões registrados em museus, cartórios heráldicos, livros, documentos? Nosso trabalho é buscar essas fontes e trazê-los aqui para você. Trabalhamos com heráldicas relacionadas a sobrenomes há quase 30 anos. Durante essas décadas de nossas pesquisas, acumulamos um grande acervo bibliográfico. Eles são fontes de nossa credibilidade. No nosso canal, você vai ter acesso à história, origem das famílias, razões das respectivas famílias, informações sobre a idade média, muita coisa legal e curiosa para você assistir aí, do seu celular ou do seu computador. Aqui, a heráldica é o nosso foco principal, mas a história e a redescoberta de informações estarão acessíveis para você. Então, inscreva-se no nosso canal agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você conhece alguém com esse sobrenome? Então é uma ótima oportunidade para se inscrever, compartilhar e deixar seu like aqui. Dá essa força pra gente! Existe na antiguidade da família Carvalho, de forma comprovada, uma doação feita ao Mosteiro de Lorvão em 1131. Ela foi assinada por Pelágios Carvalhos, ou Baio Carvalho, que era avô de Bartolomeu Domingues. Este instituiu o morgado mais antigo em Portugal, o Morgado de Carvalho. A Batalha de Aurubarrota teria sido responsável por que Bartolomeu Domingues de Carvalho recebeu as terras do rei Dom João. Assim, após participação intensa na batalha travada em 14 de agosto de 1385, o Morgado de Carvalho pôde então existir. Essa batalha foi marcada porque os portugueses tinham números inferiores de soldados aos castelhanos, mas, mesmo assim, com uma boa estratégia, conseguiram vencer a batalha. Talvez o membro mais ilustre dessa família e mais conhecido seja de fato Sebastião José de Carvalho Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Na sua administração, ainda ficou marcada por duas contrariedades célebres. O primeiro foi o terremoto de Lisboa em 1755, um desafio que ele conferiu o papel histórico de renovar o arqueduto da cidade. Pouco depois, o processo dos Távoras, uma intriga com consequências dramáticas. Foi um dos principais responsáveis ainda pela expulsão dos jesuítas de Portugal e das suas colônias. Na história, é possível perceber que o uso do sobrenome Carvalho tem motivações diversas. Percebe-se a motivação geográfica de um local chamado Carvalho, a motivação de ofício, da profissão, alguém que se chamava Carvalho por trabalhar com Carvalho, ou mesmo de variações gramaticais, vindas, por exemplo, de textos acadianos assírios, onde a palavra era lida da forma querobalo, que significa querubim, ou mesmo do hebraico, onde palavras próximas eram lidas da forma querobaiu, querobau, que significava querubim ou estrela d'alva. Não obstante, no brasão Carvalho pode-se observar um grande luseiro de ouro no seu centro e, em volta, uma paderna de crescentes de luas. Para o tronco nobre da família Carvalho, existe o brasão que apresentamos nesse vídeo. Esse mesmo brasão pode ser observado na sala de Sintra, no Palácio Real de Sintra, também conhecido como Sala dos Brazões. Lá, você encontra 72 brasões expostos, em uma ordem de acordo com a proximidade da coroa portuguesa. Estes mesmos 72 brasões expostos na sala de Sintra estão no livro chamado Armeiro Mor, do rei Dom Manuel I, o Venturoso, é um livro Patrimônio da Humanidade. O brasão Carvalho, você pode encontrar em mais de uma fonte bibliográfica. Você encontra mesmo no Armeiro Mor, ou no Armorial Titano, ou no Armorial Português. Você conhece alguém com esse sobrenome? Então é uma ótima oportunidade para se inscrever, compartilhar e deixar seu like aqui. Dá essa força pra gente! A palavra Silva, usada como sobrenome, é muito antiga. Talvez há mais de dois mil anos. Você encontra o sobrenome Silva na Itália, na Espanha, em Portugal, até mesmo na França. Em toda a região do Mediterrâneo, é possível encontrar registro de pessoas com o sobrenome Silva. A formação etimológica da palavra Silva é antiguíssima. É possível encontrar ela vindo do latim, que significa selva, floresta, sendo usada, então, por pessoas que moravam próximo a isto. E também vindo do hebraico, lendo-se da forma que se liba, que se leba, que significa leão, Sendo o hebraico bíblico do século 8 a.C. De fato, não existe uma só família Silva, mas inúmeras. E elas não têm a mesma consanguinidade. É um dos sobrenomes mais populares do mundo. Por haver mais de uma família Silva na história, também é possível encontrar mais de um brasão para este sobrenome. Alguns com apenas algumas mudanças. Em Portugal, na Península Ibérica, é possível encontrar um brasão vindo de Dom Paio Guterres da Silva, que nasceu no ano de 1070, o qual foi o nobre meredieval do reino de Portugal, pertencente à linhagem dos soberanos de leão. O bisavô de Dom Paio Guterres da Silva, Dom Paio Froelas, era neto do príncipe Dom Asnar Froelas, de leão, um dos filhos do rei Dom Froelas II. Tendo Dom Paio Guterres exercido o cargo de adiantado em Portugal, vigário do rei Dom Afonso VI de Leão e Castela, em 1085. Dom Paio Guterres da Silva foi o senhor feudal do Porto da Figueira, alcaide do castelo de Santa Eulália e do castelo de Montemoro Velho, o qual procedeu à fundação do mosteiro de Cucujães, a quem mandou redificar o mosteiro de Tibães. Dom Paio Guterres da Silva foi o senhor da Torre da Silva, nome que agregou para si e passou para seus descendentes. Ainda em vida, Dom Paio Guterres da Silva serviu o rei Dom Afonso VI de Leão e Castela. Teve em si a construção do mosteiro de Santa Maria de Valboa, a quem possuía nela a ordem de São Bento, o padroeiro de sua casa. O Brasão Silva e sua heráldica é muito conhecida, está presente em diversos documentos e livros históricos. Alguns possuem algumas variações de cores, justamente pelo tocante de ser um sobrenome muito antigo e possuir seu núcleo familiar em mais de um lugar. Em uma pesquisa rápida, você pode encontrar o Brasão Silva no Armeiro Mor, que é um livro do rei Modo Manoel I de 1509. Você pode encontrar na Pedatura Lusitana, no Armorial Lusitano. É um Brasão que você não terá dificuldades em fazer pesquisa. Mas, claro, é sempre bom procurar uma fonte confiável, não acreditar em qualquer imagem que aparece no bolo. Você conhece alguém com esse sobrenome? Então é uma ótima oportunidade para se inscrever, compartilhar e deixar seu like aqui. Dá essa força pra gente! Os Figueireiros são uma família das mais antigas de Portugal. Possuem Brasão registrado em um dos livros mais antigos em Portugal. O livro chamado Armeiro Mor, que foi feito sob encomenda do rei Dom Manuel I, datado em 1509. O Brasão registrado dos Figueiredo é muito bonito. É um brasão de vermelho com cinco folhas de figueiras perfiladas em ordem de saltor, na posição saltor, que é a posição da cruz de Santo André, uma posição em X. As folhas são em verde, perfiladas de ouro. Você também pode encontrar o Brasão dos Figueiredo registrado em alguns livros com credibilidade. São eles o Armorial Lusitano, publicado por Antônio Machado de Faria, obra da Academia Portuguesa de História. Pode também encontrar o Armorial Português, de Luiz dos Santos Ferreira, ou mesmo na Pedatura Lusitana. Dizem os genealogistas que esta família procede de Goesto Ansures, cavaleiro lentário, que fazem dele o libertador de algumas donzelas que eram conduzidas pelos moldos para pagamento do tributo anual de 100 donzelas. Isso mesmo, de 100 donzelas a nobres destinadas à concubina do rei de Córdoba, conforme o ajuste feito com o rei Mauregato. Dizem também que Goesto Ansures se enamorou com uma das libertas e que de ambos provém os figueiredos. Ansur Goestes era o suposto filho de Goesto Ansures, cavaleiro que vivia no território de Viseu no ano de 871, com sua mulher Dona Eleva, os quais o mesmo fizeram grandes doações de várias rendas e ornamentos ao mosteiro de Arouca. Seus filhos e netos, nesta mesma linhagem, tendo em Soeiro Martins de Figueiredo, o primeiro desta família que usou o sobrenome, viveu nos reinados de Dom Afonso II, Dom Sancho e Dom Afonso III, e por volta de 1260, doou ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra certas fazendas para aniversários. Vasco Esteves de Figueiredo foi senhor da torre e julgado de Figueiredo, e a ele aludem as inquirições de Dom Diniz. Conjectura-se que foram seus filhos Gil, Lourenço, Afonso e Garcia, sendo os dois últimos os de mais longa duração em sua genealogia, pois daqueles ou breve se extinguiu ou se desconhecem as gerações posteriores. Diz a lenda da história dessa família que o nome Figueiredo surgiu a partir da libertação das donzelas em um Figueiral, ou Figueiredo assim chamado, e que o libertador das mesmas quebrou as armas dos seus oponentes e serviu um ramo de Figueira à maneira de uma massa. O sobrenome Figueiredo é antiguíssimo, e no Brasil possui inúmeras pessoas ilustres com este sobrenome. Você encontra, por exemplo, Agemiro de Figueiredo, que foi senador e governador do estado da Paraíba, mas também o nosso ex-presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo, que tinha por formação a geografia. Você conhece alguém com esse sobrenome? Então é uma ótima oportunidade para se inscrever, compartilhar e deixar seu like aqui. Dá essa força pra gente! Os melos de linhagem esclarecida em Portugal, de linhagem nobre, são uma das famílias mais antigas do Portugal. Procedem de Dom Pedro de Formarigues, chamado de Riba de Vizela. Era chamado, dessa forma, por lá possuir muitas fazendas. Fui morador na Quinta do Passo de Ugeses e casado com Dona Gontinha. Deste matrimônio nasceu Paio Pires de Guimarães, senhor da casa e fazenda paterna em Riba de Vizela. Casou-se com Dona Elvira Fernandes, filha de Fernão Pires Tinhoso, o copeiro-mor de Dom Afonso Henriques. Por sua vez, deste matrimônio nasceu Dom Soeiro Reimondes, ressorçado cavaleiro que parece ser o fundador da Vila de Melo, na Serra da Estrela, a qual primitivamente se denominou de Merlo, forma arcaica de Melo. Dom Soeiro Reimondes foi pai, por sua vez, de Dom Men Soares de Melo, senhor da casa paterna de Melo e de Gouveia. Rico homem, alférez-mor de Dom Afonso III, com quem esteve na tomada de Faro. Dom Afonso III, conhecido como O Bolognês, foi o quinto rei de Portugal. Viveu entre 1245 e 1279. Provavelmente nasceu em Coimbra. Segundo filho de Dom Afonso II e Dona Urraca, partiu em 1227 para a França, onde frequentou a corte de Luís IX, tendo disto muito beneficiado. Casou em 1238 com Dona Matilde, condessa de Bolonha, viúva de Filipe, o Crespo. A grande conquista de Faro refere-se a um evento da conquista daquela cidade, ao califado Almoda, por Dom Afonso III de Portugal e Algarve, ocorrido em 1249. O que se percebe na conquista de Faro, em sua maioria, é a pouca presença de figuras ilustres das principais famílias de Portugal. Se observa filhos bastados ou filhos segundos, porém, efetivamente recompensados, os mesmos originaram grandes famílias que marcaram toda a nobreza de Portugal no final daquele século. No brasão melo, é possível observar seis moedas de prata. Essas moedas são chamadas de pesantes, usadas durante toda a Idade Média. A palavra pesante, ela é usada, sobretudo, entre os séculos X e XIII, para designar várias moedas de orientais e da área mediterrânea, raramente encontradas em prata e, em sua maioria, em ouro. Também é possível encontrar no brasão melo uma cruz chamada Cruz de Lorena. Ela é originalmente uma cruz heráldica. Esta cruz, de duas barras, consiste em uma linha vertical cruzada por duas linhas horizontais menores. Na versão mais antiga, ambas as barras possuíam o mesmo tamanho. No século XX, passou a ser utilizada com a barra de cima sendo a menor. O nome de Lorena vem sendo usado para diversas variações, incluindo a Cruz Patriarcal, que tem suas barras próximas ao topo. É possível encontrar o brasão melo em muitos documentos e livros antigos. No Armeiro Mor, no Livro da Nobreza e da Perfeição das Armas, no Armorial Lusitano, no Armorial Português. Se observarmos o Armeiro Mor, são os mesmos brasões, nele presente, que estão na Sala de Sintra, a famosa Sala dos Brasões. No Palácio Real de Sintra, Sala Esta, que contempla 72 brasões de famílias ilustres, as quais estavam próximas ou serviam o reino de Dom Manuel I. Mas antes de começar, já peço que se inscrevam no nosso canal. Apertem o sininho e não deixem de compartilhar esse vídeo para seus amigos e familiares. Principalmente aquele conhecido que possui esse sobrenome e merece saber sobre a origem dele. Dessa forma, você nos ajuda a manter o único projeto de resgate heráutica do Brasil. Beleza? Quando se pensa em sobrenomes antigos, o Castro se inteira perfeitamente neste grupo. É um sobrenome Milena. Segundo alguns genealogistas, os Castros descenderiam do rei Dom Fruella, das Astúrias, e nesta linhagem também de Lain Calvo. Uma figura lendária do Condado de Castela. Ele foi eleito como juiz pelos Castelhanos, como forma de resolver as disputas entre si. Desta maneira, a área jurídica já está no sangue da família há mais de mil anos. Os Castro estão desde a fundação de Portugal, saindo dos reinos hispânicos e se espalhando por toda a terra lusitana. Estão entre os membros mais ilustres na formação de Portugal. Existem brasões castros registrados tanto nos reinos hispânicos como em Portugal. Quando procuramos Castro em Portugal e seus devidos registros heráldicos, conseguimos encontrar mais de um brasão. Existe um brasão prata com arruelas azuis e existe um brasão ouro com treze arruelas azuis. E aí tem um fato muito curioso. O brasão prata com seis arruelas azuis foram usados pelos Castro do Conde de Arraiolos. Mas, Dom Álvaro Espírito de Castro, ele se achava sete vezes mais fiel. E foi isso que afirmou seu soberano. Se ele era sete vezes mais fiel, ele deveria usar um brasão com mais sete arruelas. E assim o brasão ficou ouro com treze arruelas. As seis que já existiam, mas as sete que ele reivindicou pela sua maior fidelidade. Alguma vez na vida você já se perguntou de onde vem o nome Castro? Se falando da etimologia da palavra, como ela se formou? Bem, em alguns dicionários, Castro é uma fortificação romana ou pré-romana. Ela viria de uma raiz indo-europeia, Skad, escrevendo S-K-A-V, com sentido de cobrir, sentido de defender. Algumas dessas informações ainda são discutidas entre historiadores e genealogistas até hoje. Mas, antes de tudo, é sempre bom verificar as informações em livros. Você pode encontrar a heráldica do Castro no Armeiro Mor, no Armorial Português, no Armorial Lusitano, na Pedatura Lusitana. São livros que trazem informações preciosas sobre a família e sobre a genealogia. Além, claro, do brasão e dos brasões que poncham para o carro. Você conhece alguém com esse sobrenome? Então é uma ótima oportunidade para se inscrever, compartilhar e deixar seu like aqui. Dá essa força pra gente! O sobrenome Miranda é muito antigo. Dá nome a lugar. Lugar em Portugal, chamado de Miranda do Douro. Esta cidade portuguesa pertence ao distrito de Bragança, na chamada Terra de Miranda. Uma curiosidade sobre este lugar é que, além do português, fala-se também o mirandês. O mirandês é a segunda língua oficial de Portugal, uma variante do asturo leonês, a língua própria do reino de leão. Desta maneira, o sobrenome Miranda também enquadra-se no que chamamos sobrenome de cunho geográfico. Na história, entre os mais ilustres membros da família Miranda, encontra-se Martinho Afonso da Chaneca, ou Martinho Afonso de Miranda, também conhecido como Martinho Afonso de Lisboa. Nascido em Lisboa, em 1360, e também falecido no mesmo local em 1416, foi bispo de Coimbra e arcebispo de Braga. E também, segundo alguns genealogistas, teria sido bispo do Porto. Entre os destaques de seu patrimônio, encontra-se o Senhorio das Terras de Alcaçovas. Politicamente, ele teve grande destaque. O doutor em leis pela Universidade de Bolonha, em 1382, foi um dos principais conselheiros de Dom João I de Portugal, acompanhando tão de perto que eles chegaram a chamar de Sombra del Rei, e esteve ao seu lado na Batalha de Augba-Rota. Igualmente, teria sido seu embaixador na França. Dom João I de Portugal, rei a quem serviu? O Brasil foi muito conhecido por ser o mestre de Avis, também chamado de o de Boa Memória, sendo o primeiro monarca português da Casa de Avis e décimo rei de Portugal. Uma curiosidade interessante deste monarca é que ele era filho de Dom Pedro I de Portugal, com sua amante Teresa Lourenço. O brasão dos Miranda é descrito da seguinte maneira, de ouro, com uma aspa de vermelho, também entendida como uma cruz de Santo André, acompanhada de quatro flores de lis de verde. Estas flores de lis teriam sido influenciadas pela sua função como embaixador na França. Desta maneira, a profissão e ofício de Dom Afonso de Miranda influenciou diretamente no brasão de Avis, trazendo as flores de lis símbolos francos, mas um brasão recheado das cores de Portugal. Se você se interessar pela pesquisa, você pode encontrar esse brasão em diversos livros históricos e com respaldo científico e documental, como por exemplo, no Armeiro Mor, no Armonial Português, no Armonial Lusitano. Você conhece alguém com esse sobrenome? Então é uma ótima oportunidade para se inscrever, compartilhar e deixar seu like aqui. Dá essa força pra gente! Joana d'Arc nasceu em 6 de janeiro de 1412, em Dorme, filha de camponeses. Em 1425, estava em andamento a Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra, onde os ingleses haviam invadido grande parte do território francês, chegando até Orléans. Foi quando a jovem camponesa teve a primeira de uma série de visões de São Miguel, onde ele aparecia trajando armadura e a cavalo. Nessas visões, ela era exhortada a orar e preparar-se para uma difícil missão. Ela deveria expulsar os ingleses de Orléans, libertar e unir toda a França, o que só poderia ser conseguido quando o herdeiro Carlos VII fosse coroado rei na Catedral de Reims. O rei Carlos VII, chamado de o Vitorioso ou o Bem Servido, foi rei da França entre 1422 até a sua morte, em 1461. Apesar da sua legitimidade ter sido questionada pelo rei Henrico VI, da Inglaterra, é o quinto rei do ramo da Casa de Valois, da Dinastia dos Capetos. Carlos herdou o trono francês em 1422, após a morte de seu pai, Carlos VI. Porém, as circunstâncias eram desesperadoras. Forças da Inglaterra e de João, duque de Borgonha, ocuparam Guiena no norte da França, incluindo Paris, a cidade mais populosa, e Rennes, a cidade onde os reis franceses eram tradicionalmente coroados, além de uma série de problemas de guerra civil. Entretanto, sua posição militar e política melhorou muito com o surgimento de Joana d'Arc como líder espiritual. Ela e outras figuras carismáticas levaram as tropas francesas a importantes vitórias e criaram o caminho para a coroação de Carlos na Catedral de Notre-Dame de Rennes, em 1429. Esse evento melhorou a moral francesa e as hostilidades com a Inglaterra continuaram. Porém, os franceses conseguiram expulsar os ingleses em 1453. A tarefa para a então camponesa era quase impossível, principalmente para uma jovem. Mas em pouco tempo, a menina já era conhecida como a Donzela de Orleans, e as suas histórias e de suas visões corriam de boca em boca. Não tardou para que o rei a chamasse para poder entendê-la melhor. Após a audiência, ele estava convencido da veracidade de suas palavras e de sua fé, concedendo então uma armadura, cavalo e a chefia sobre um grupo de soldados. Enviou então a pequena menina para Orleans, com a missão de juntar seu exército e combater os ingleses. Foi em 8 de maio de 1429 que Joana d'Arc, à frente dos franceses, conseguiu uma grande vitória. Aquela jovem passa a ser saudada como heroína. Daí em diante, novas vitórias acontecem, sempre sob seu comando e orientação da Donzela de Orleans. Em 18 de junho do mesmo ano, os ingleses sofrem uma nova derrota, em Pattay, abrindo o caminho para sua derrota definitiva. Finalmente, em 17 de julho de 1429, na Catedral de Reims, Carlos VII é coroado o rei da França. Estava então cumprido a missão de Joana. Após a coroação de Carlos VII na França, tudo começa a mudar para Joana. Em maio de 1430, ela é aprisionada pelos ingleses. É iniciado, então, um grande processo contra ela. Suas visões e sua fé são questionadas, e ela é acusada de bruxaria e heresia. Os ingleses querem um pretexto para vingar-se daquela que era, então, a razão principal de sua derrota. Ao mesmo tempo, os franceses não se movem para resgatá-la. Joana é considerada culpada, e como era costume entre as condenadas por bruxaria, sua pena é a morte pelo fogo. Em 30 de maio de 1431, ela é presa em uma estaca na Praça Central de Hohen, e os soldados ingleses a têm um fogo em sua volta. Mesmo prestes a morrer, Joana recusa-se a renegar a sua fé. Ao pesquisar heráldica para a família Darkin, é possível encontrar brasão no célebre livro Grand Armorial de France, de Henri Joglas de Morenas, na páginas 214 e 215. Neste mesmo livro, é possível observar dois brasões para a família Darkin, sendo um azul com um arco com três flechas, no sentido de arco de flechas, e um outro muito atribuído para Joana Darkin, que é azul, com uma espada, no sentido de serventia militar, fidalguia militar, com uma coroa acima dela, no sentido em que ela servia a coroa, acompanhada de duas flores de lis, símbolo dos francos. Joana Darkin foi canonizada pela Igreja Católica. Seu processo começou a partir de 1456, quando foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. O processo, que a condenou, foi então considerado inválido. Em 1909, a Igreja Católica autoriza sua beatificação. Em 1920, Joana Darkin é canonizada pelo Papa Pento XV. Existe ainda a versão de que Joana Dark, depois de 20 anos de sua morte, de ter sido condenada a ser queimada na fogueira, sua mãe teria pedido ao Papa da época, Calixto III, para reconsiderar a sentença que lhe foi atribuída. Assim, esta comissão que foi instaurada, reconheceu a nulidade do processo. Reconhecendo as virtudes heróicas provenientes de uma missão divina. Você conhece alguém com esse sobrenome? Então é uma ótima oportunidade para se inscrever, compartilhar e deixar seu like aqui. Dá essa força pra gente! No Brasil, nós encontramos grande influência do povo italiano. Isso acontece devido ao período de migração do povo italiano para cá. Cerca de quase 15% da população brasileira possui ascendência italiana. O Brasil possui a maior população italiana fora da Itália. Aproximadamente 27 milhões de descendentes italianos residem no país, distribuídos em diversas regiões, mas principalmente no sudeste e sul. O Dia Nacional do Imigrante Italiano é comemorado em 21 de fevereiro. A data é alusiva à chegada, no Espírito Santo, em 1874, da expedição de Pietro Tabacchi, evento que marca o início da imigração em massa de italianos para o Brasil. Era uma bela tarde em 3 de janeiro de 1874, quando 388 camponeses embarcaram no navio de vela La Sofia, no porto de Gênova, e chegaram à capital Vitória. 45 dias depois, a expedição de Pietro Tabacchi, além de labradores, trouxe um capelão, um médico e um auxiliar chamado Pietro Casagrande. A crise socioeconômica instalada na Itália, iniciada nas últimas décadas do século XIX, e que perdurou até meados do século XX, fez com que muitos camponeses italianos aceitassem o convite do governo brasileiro para trabalhar nas labouras do país, principalmente no sudeste e sul. Até meados do século XIX, a península itálica era dividida em diversos reinos, com dialetos e culturas distintas. Em 1848, surgiram os primeiros passos para o processo de unificação italiana, que só foi concluído em 1870. As lutas políticas do processo de unificação e as mudanças no trabalho do campo, associada ao desenvolvimento industrial, relegou à fome e ao desemprego milhares de pessoas, especialmente camponeses e artesãos. Assim, a constituição da Itália como país foi delimitada por grandes diferenças sociais. Enquanto o norte entrava em um amplo processo de industrialização, o sul mantinha sua economia baseada na agricultura, o que se reflete até hoje na economia do país. Os ítalo-brasileiros são descendentes da enorme massa de imigrantes italianos que chegaram no Brasil entre 1870 e 1960. A diáspora italiana é considerada o maior movimento migratório não forçado da história. Segundo estimativas, entre 1880 e 1976, perto de 13 milhões de pessoas deixaram a Itália para residir em outros países. Logo, o governo italiano percebeu que a imigração era um fenômeno lucrativo, já que os imigrantes vendiam tudo o que tinham na Itália e mandavam dinheiro para os parentes que ficavam no país. Fora isso, os governantes, deste modo, abriam a mão da responsabilidade de buscar soluções para uma grande massa de desempregados. O uso de sobrenomes na Itália é antiguíssimo. É milenar, desde o Império Romano. Existem cerca de mais de 30 mil sobrenomes na Itália, mas alguns são bem populares, como Rossi, Romano, Ferrari, Bianchi, Giordano, Bruno, Galo, Mantini, Ferraro, Colombo. São sobrenomes que você pode encontrar com facilidade em diversas regiões na Itália, algumas mais localizadas ao norte, outras mais ao sul. Na região do Vêneto, as famílias mais populares e mais comuns são Trevisan, Rossi, Sartori e Pavão. Na região da Toscana, os mais populares são Rossi e Gori. Em Bolonha, Fabri e Rossi novamente. Na região de Roma, também Rossi, além de Mancini ou Mantini. Em Campania, por exemplo, os sobrenomes mais comuns são Russo e Exposito, enquanto na ilha da Sicília, os sobrenomes mais populares são Russo e Messina. Já na Calábria, Romeu e Greco. O governo brasileiro prometeu muitas coisas boas para os italianos virem para cá, mas essas promessas não foram cumpridas. Aqui no Brasil, eles acabaram substituindo a mão de obra escrava. O trato dos patrões com esses imigrantes era horrível. Depois de virem para o país em navios abarrotados de pessoas, aqui tinham condições subhumanas. A luta dos imigrantes é algo pouco contado ainda na história brasileira. Então, eruditos, gostaram do vídeo de hoje? Não deixe de colocar nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui. Também não deixe de se inscrever e deixar um like nesse vídeo. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho